Um espetáculo luxuoso, de muita luz, figurino perfeito e qualidade dos artistas. Mistura de atores, bailarinos e acrobatas. Perfeito para encantar uma plateia de quase bebês aqui na primeira fila, algumas cabeças brancas, mas principalmente crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Eles lotaram o imenso teatro do Centro Cultural Oscar Niemeyer. Achei maravilhoso. Eu gostei de quando eles vieram para cá, eles bateram na mão de quase todo mundo e quando eles cantaram também. Muito bom e muito legal. O musical mistura fantasia com o lugar que existe de fato, chamado Corvatunturi. É o nome de uma montanha que existe na Finlândia. Ela existe, procura lá no Google que ela existe. Dizem que ela tem o formato de uma orelha e tem a lenda que ela escuta os desejos do mundo. Aí nós aproveitamos essa lenda e criamos, aí agora entra a ficção, criamos o povo de Corvatunturi. Corvatunturi, que é um povo que mora na montanha, do lado de uma árvore, que é a árvore da vida. Não por acaso, o enredo é repleto de mensagens edificantes. Corvatunturi é um lugar de sonho, de paz e de esperança. É a mensagem que você aprendeu hoje aqui. É esperança e o amor e o perdão. E hoje trazendo para as crianças isso, isso vai engrandecer muito, fazer com que as crianças venham a aprender que nós sim podemos acreditar num mundo melhor, quando nós temos esperança, amamos o próximo e perdoamos. Aplaudir em toda essa equipe que fez esse espetáculo maravilhoso, trazendo no coração a paz, a solidariedade, tudo recheado de muito amor. Todas as apresentações são gratuitas. A iniciativa é da OVG com o financiamento da Saniago. Popularizar a cultura, a inclusão social da educação, dos espetáculos da arte pelas escolas também. Corvatunturi nasceu em Gramado, na Serra Gaúcha, e já foi visto por mais de 700 mil pessoas. Aqui em Goiás ainda vai a seis municípios. Lusiane, na sexta-feira, Águas Lindas, no dia 10, Alto Paraíso, dia 13, Cidade de Goiás, dia 17 e Aparecida, fechando a turnê, no dia 19. Das poucas coisas, muito boas e de graça. Amém.